E aí, tu tá procurando um lugar pra comprar coins? Isso mesmo, a FIFA Coin tá de parceria com o Milkão, rapaziada. Essa eu recomendo demais, segura e barata. Use o cupom MILK pra 5% de desconto na loja. Corre lá que os caras são insano, véi. São muito rápido. Vai lá e confere primeiro o link na descrição. Opa! E aí, zoeiros? Belas aqui, falei o Milk. Galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, mais uma vez. Em busca do draft 194, rapaziada. Será que vem hoje, mano? Vamos pra cima das montagens de elenco. Hoje a gente vai usar todos os nossos atributos, os drafteiros aqui, rapaziada, pra buscar esse draft perfeito. Então, mano, você que é o zoeiro nato, já deixa o seu like, o seu gostei. Bora tentar bater 5 mil likes, rapaziada. Será que hoje vem, mano? Hoje eu tô confiante, galera. Vamos ver as formações. Mas quem aí vai mandar pra nós um 4-4-1-1. Temos uma 4-3-3, uma 5-2-1-2, uma 4-5-1, rapaziada. Olha que formação interessante, galera. Mano, mas essa 3-4 alguma coisa, 3-4-1-2, né? Isso tá muito interessante. A gente já começa. Comece, rapaziada. Começou muito bem o agulho. Vamos lá. É, começou bem. Deu uma decaída agora. Mas vamos de William José, rapaziada. Vamos tentar deixar esse draft bem entrosadinho. Tem o Ramos Rodrigues, o Mata. Vamos pegar o A6 aqui, né, galera, pra entrosar o time. Eu tenho tido muitos drafts que eu tenho tentado fazer, galera. E o Rasp, daí é brincadeira, né? E o Rasp é brincadeira. Mas é o que dá mais entrosamento, rapaziada. Eu tenho arriscado demais nos drafts e não tenho me dado bem, galera. Agora eu vou ter que ir de Davi Silva. Ele é espanhol, então ele entrosa. Isso é muito bom. E nós ganhamos agora o Sanches, galera. Boa demais. Sanches da massa. Vamos ver se a gente pega um atacante que entrosa aqui, galera. Pegamos aí, rapaziada. Olha quem é que veio, mano. O menino monstro Griezmann, rapaziada. Agora vamos ver quem é o zagueiro. Veio Benatia da massa. Mano, tem que entrosar esse time. Vamos ver se a zaga representa. Veio o Vicent Company. E o Ruiz, galera. O Ruiz, por ser espanhol, mano. Eu vou ter que pegar o Ruiz, galera. Porque o Ruiz é espanhol. Ele entrosa perfeito. Ele aumenta bastante o entrosamento. E o Godin, salvador da massa, veio aqui pra nos salvar. E a gente pode até colocar o Godin pra cá, né? Vou ter que colocar o Godin pra cá. Vamos ver o goleiro, galera. Porque o time tá bacana demais, torcedor. O Oblak veio. O time tá 1-9-2 já, galera. Só falta entrosar um pouquinho. Vamos ver quem é o próximo. Veio o Company Belga. Veio o Jordi Alba. E o Aspilicueta, galera. Vamos de Aspilicueta. Por quê? Porque o Aspilicueta é espanhol. Então fecha o entrosamento. Agora é só melhorar o time, galera. Agora é só melhorar o time. Veio o Walker. Vamos lá. Cadê os Tots? Manda os Tots. Ai, rapaziada. Tá bom, porque agora vai vir um goleiro bom, então. Então vai vir um goleiro bom. Quer ver? Olha aí. Veio o Dejaia, torcedor. Dejaia da massa, 9-7, rapaziada. Vamos ver. Vamos lá. Rames, Rodrigues e Rois da massa. Vamos de Rois, 9-6, galera. Olha só quem veio aí. Cristiano Ronaldo. Ronaldo PD, galera. Mas veio o Suárez, mano. Veio, eu não vou pegar o Ronaldo, galera. Eu vou esperar o Ronaldo Tots. Por quê? Porque tem o Suárez, 94. O que é um overall a menos que o Ronaldo? E o Suárez entra de titular, rapaziada. E o Ronaldo talvez entrasse ali, mas dá pra esperar o melhor. Vamos lá. 82. Por quê que eu não peguei o Ronaldo? Porque era um pontinho a menos só. E olha quem veio com o Agüero e o Neymar, galera. Vamos ver aqui. Agüero ou o Neymar, rapaziada. O Neymar, ponta esquerda aqui. Não vai encaixar no time. O Agüero é atacante também. Dificilmente encaixará nesse elenco, galera. Eu vou pegar o Neymar, rapaziada. Vou pegar o Neymar, porque o Neymar é monstro demais. Vamos lá. Veio o 87. Robertson. Vamos lá, EA. Vamos lá, EA. Capricha mais um, mais um monstro. 86. Draxler. Olha esse time aí, rapaziada. Vamos lá. Daniel Alves, time of the year. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. 87. Coutinho, rapaziada. Vamos ver como é que vai ficar esse time. 97 já vem pra cá. 96 já vem pra cá. Vamos lá, EA. Capricha pra nós. 93, Roblack. Sai o 74. Entra outro. 93. Fizemos o time o 92. Vamos ver. 88. 87. Mais um. 87. Vai lá. Ai, ai, ai. Eu queria o 93. Eu queria o 93. Eu queria o 93. Obrigado, EA Esportes. O draft 93 foi feito, rapaziada. Dane-se, galera. Dane-se, rapaziada. Eu provavelmente vou perder rápido com esse time porque essa formação é horrorosa. Mas vamos pra cima deles porque o draft 193 foi feito, rapaziada. Estou em choque, em choque, em choque. Vamos pra cima deles. Então tá, pessoal. Adversário encontrado. Vamos ver o time do cara. O 93, mas totalmente sem entrosamento, rapaziada. Vamos pra cima deles, meu cão. Resolve essa parada. Vamos, vamos, olha. Vamos engolir esse adversário. Difícil, rapaziada. Galera, essa formação eu odeio. Mas vamos nessa, né? Sanches. Carregou. Griezmann. Olha o tapa na bola. Domingo Gordin! É gol, é gol de Gordin! 1 a 0 no placar. O Gordin apareceu na frente do gol, rapaziada. Ele mesmo. Olha lá, bateu. A bola desviou. Temos sorte ali que a bola bateu no canter, né, galera? 1 a 0. Olha o Griezmann. Soares para o Griezmann. Pô lá, só chegou na frente. Ele perdeu. Voltou Messi. Cruzamento feito. Afasta a zaga. O Soares. Trouxe ela. Colocou. Neymar. Soares para o Griezmann. Não há impedimento. Agora é só fazer. Tá lá! Regou o Griezmann. Um belo toque de Soares por trás do zagueiro. Aí é caixa, filhão. Aí é caixa. É 2 a 0 no placar. Griezmann. Alexi Sanches. Trouxe ela. Parou no fake shot. Recolheu o Griezmann. Virou para o Messi. De primeira sobrou! Perdeu o Sanches. Soares. Bela jogada. Neymar dominou. Colocou na frente. Neymar de frente para o gol! Gol! Neymar Júnior! 3 a 0 no placar. Ronaldo de muito longe! Gol! Desconta para a equipe adversária. Em um golaço de muito longe. 3 a 1 no placar. Olha a bola na área. Kanté! Gol! Kanté! Marca mais um gol para a equipe adversária. Um jogo que parecia fácil aqui, galera. Olha o Royce. Olha só a jogada com o Griezmann. Griezmann colocou na frente. Neymar na passagem. Bola para ele. Neymar já botou na frente. Bateu de pé na esquerda! Para o gol! Neymar! É gol importante. É gol de Neymar. 3 a 2 no placar. Precisávamos desse gol. 4 a 2 no placar, na verdade. Porque o time deles vem chegando, galera. Olha a batida! Gol! Iguaí! O cara está chutando e está entrando, rapaziada. Ele tem muito menos sinalizações, só que ele chuta e a bola vai no gol, galera. Vai no ângulo, vai no certo, o goleiro não pega. Impressionante, galera. Olha o Silva, Griezmann, Neymar, Griezmann. Olha só a Lambreta batida de primeira! O Atalizou! Golaço, 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 golaço de Griezmann, rapaziada. Tem que respeitar esse Griezmann, moleque. É caixa, é mais um da nossa equipe no gol. Olha só a Suárez e Griezmann trabalhando junto. O Griezmann ficou de frente para o gol. É só bater colocado! Perdeu! De frente para o goleiro. O Griezmann perdeu esse gol, não acredito. Suárez, Griezmann para o Neymar. A bola passou, Neymar dominou, colocou. Randa Novich pegou. Nesse, Suárez. Arrumou, Alexi Sanches! Gol! Alexi Sanches! É o sexto gol da nossa equipe. O time está muito bem, rapaziada. A gente deu bobeira ali, levando esses gols. Não precisava ter levado. Tivemos outras oportunidades que eu não aproveitei. 6x3 no placar. Muito bem para a nossa equipe. Termina o jogo, rapaziada. Primeiro jogo do draft. Trouxemos a vitória, né, rapaziada? É muito importante vencer aqui no primeiro jogo. 20 finalizações a 7. Nós dominamos a partida 6x3. Vamos para as quartas. Então tá, galera. Adversário encontrado. Vamos ver o time do cara aí com o Ronaldinho Gaúcho, entre outros craques, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue vencer este rapaz, pessoal. Espero que sim. Então vamos para cima dele com raiva, com ódio no coração. Tô zoando, rapaziada. Vamos ver aí como a gente vai sair contra este elenco do rapaz. Bem jogada. Tapa de pé em pé. Griezmann para o Luizito Soares. Dominou o Soares e já soltando a pumba. Pegou! 1x0 do placar com poucos minutos de jogo. O meu tempo ainda é fazer minhas alterações, rapaziada. Vamos nessa. 1x0. Olha o Cristiano Ronaldo. Olha o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo. Olha que ridículo, velho. Mano, o cara simplesmente virou e chutou, velho. O cara não fez nada, mano. O cara só chutou, rapaziada. Olha o Tapa de pé em pé. Neymar Júnior. Tá lá. É caixa. Neymar é o nome do gol. Faz aí o gol de desempate, galera. A gente não precisava ter levado ali o gol de desempate, né? 2x1 no placar. Tá ok, Neymar. Tá ok. Olha o Soares para o Griezmann. Ficou de frente para o gol. Griezmann. Tá lá. Torcedor é o terceiro gol. Tapa na bola. Bela triangulação com o Soares. Esse ataque está funcionando muito bem até o momento. E Griezmann ficou de frente para marcar o terceiro. 3x1. Neymar, Griezmann, Soares. Griezmann, Soares. Ficou de frente. Gol! Soares! Mais um, mais um, mais um. A nossa equipe colocou no ângulo. É o quarto a gol. Quarto, quatro, 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 quatro. Um, rapaziada. A de lá de Silva, Soares, para o Griezmann. Girou batendo. Mais um, é caixa, é quinto gol da nossa equipe. 5x1, menino Griezmann, francês. Griezmann, né? Foi de bela triangulação. Novamente com o Soares, os dois jogando muita bola juntos. Não deu chance para o goleiro. 5x1. E o cara quitou, rapaziada. O cara quitou da partida. Vamos lá, galera. 5x1 no placar. O time 93 está indo, né? Apesar de eu falar para vocês que eu não gosto dessa formação. Então, a formação está nos levando, nos levou pelo menos até a semifinal, né? Vamos ver se a gente consegue avançar mais. Então, vamos nessa, pessoal. Mais um adversário encontrado. Role o time do cara, mano. Mais um. 9x3. 1, 9x3, né? Mais uma vez. Sem entrosamento. 49, mas o cara conseguiu o Ronaldo e o Messi no ataque. do time of the year. Então, mano, entrosamento que se dane, né, rapaziada? Vamos nessa, então. Para cima deles, tentar vencer. O cara meteu um bem do lateral esquerdo ali, mas não é a carne do bem do lateral esquerdo, né? É estranho, mas tudo bem, né? Cada um, cada um. A etapa de pé em pé da nossa equipe. Griezmann para o Soares. Gol! Soares com pouco segundo do jogo, rapaziada. 1x0 no placar já. Foi fácil esse gol inicial, rapaziada. Foi fácil. Saída de bola no FIFA é complicado mesmo, galera. O A6 trabalhando para o Soares. Bola na frente para o Soares. Já chega batendo de perna esquerda. Mais um. Pro gol! Suarão da massa! Marca o gol para a nossa equipe, rapaziada. 2x0, 2x0 no placar. Vamos nessa, torcedor. O Griezmann, olha o Griezmann na passagem. Ele passou, ele entortou, ele bateu! A perninha direita do Griezmann às vezes não funciona. Opa, opa, opa. Opa, puxa para a esquerda, Griezmann! Goool, Griezmann! E a direita às vezes não funciona. Todo mundo sabe que a canhota dele é mortal. 3x0 no placar. Olha só, podemos levar o primeiro gol. Neymar Júnior trouxe ela. A DG passou. A DG passou! O gol! O Messi! E tentou mandar a calmida. Pode acreditar. 3x1 no placar. Tomamos o gol aqui, galera. Um dos principais motivos para ter tomado esse gol é que o Godin subiu para o ataque, rapaziada. A gente só tem três zagueiros. A gente não tem lateral para cobrir ele. E aí a zaga ficou muito desprotegida. E a gente acabou levando aí o gol de desconto, né? 3x1 no placar, galera. Mas agora o calmida vai pro mês. E lá vem o Alex Sércio. Tá pra trás. Tá pra trás. Olha só Neymar Júnior! Gol! Neymar! Marca o quarto gol para a nossa equipe. Perna direita. De trivela. De trivela. Tá lá. 4x1. Olha o Neymar na passagem. Neymar. E tá marcada a falta. É uma falta muito boa para a nossa equipe. É um pouco perto, mas dá para o Messi. Tá de sacanagem, Esportes. Tá de sacanagem, rapaziada. Eu não acredito, galera. Caiu a internet, mano. Não, não. Não caiu a internet. Pera aí, galera. Rapaziada, simplesmente... Olha, não caiu a internet, não, galera. Simplesmente desconectou do meu perfil. Meu perfil, galera, do Xbox. Simplesmente desconectou do meu perfil do Xbox, galera. Ah, dona EA, dona EA, dona EA. Ah, dona Microsoft, né? Então tá, rapaziada. Vou ter que encerrar por aqui. Perdemos o draft, né? A gente ganhou o draft, porque é importante hoje em dia montar o time mesmo. Dá para ganhar o draft tranquilamente, galera. Mas simplesmente desconectou do meu perfil do Xbox, galera. Do nada. Vocês viram aí. Do nada. Sacanagem. Mas beleza, então, galera. Espero mesmo assim poder contar com o seu like se eu gostei. Ah, pera aí que dá para... Então tá aí, pessoal. Vamos receber os nossos prêmios aqui. Perdemos a conexão, né? Com o adversário. Ganhamos o pacote ouro prêmio Jugo e o pacote ouro prêmio. Vamos abrir os dois aqui. Vamos ver o que que aí vai mandar para nós, né, galera? Vamos ver... Desceu... Olha, faz tempo que não brilha eu sendo campeão do draft, né, galera? Imagina eu não sendo campeão, né, galera? Meu Deus do céu. E o Jordison. E aí, vamos para o pacote ouro prêmio Jugo. Vamos ver o que que aí vai mandar para nós, galera? Tá descendo aí. Olha aí, brilhou. Hoje brilha. É melhor perder o draft, né, galera? Vamos ver quem é. Espanhol ou o Carvajal, galera? É o menino Carvajal. Veio para nós aí. E é isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de coração mesmo. Tamo junto demais, rapaziada. Obrigado pelo carinho. Valeu demais. Tamo junto aí. Deixa o like para apoiar. Se inscreve no nosso canal, caso não seja inscrito. Tamo junto. Valeu. Tchau, galera.